Olá desenhista, você tem vontade de aprender a fazer desenhos realistas tanto colorido quanto preto e branco? Aprender e aperfeiçoar seus desenhos a ponto de praticamente parecerem uma foto? Dá uma olhada aqui no link da descrição. Olá desenhista, mais um avaliando o desenho dos inscritos chegando aqui no canal. E como você provavelmente já sabe, nesse quadro eu trago desenhos de inscritos e de seguidores que postaram na hashtag FalaLino lá no Instagram. E aqui nesse quadro eu faço uma avaliação dando os pontos positivos, os pontos negativos, o ponto que tem a melhorar mesmo no desenho para ele conseguir chegar em um desenho mais elaborado, em um desenho mais realista. E se você não me conhece, eu me chamo Lino do Lago, eu sou desenhista da área de desenhos a grafite e colorido com lápis de cor. E esse canal aqui foi feito para ajudar pessoas a evoluírem seus desenhos, mais especificamente no estilo realista. Então se inscreve no canal, deixe seu gostei e vamos para cima para o avaliando o desenho dos inscritos de hoje. Já estou com os desenhos escolhidos aqui de hoje, tá? E todos os desenhos vão ficar aparecendo aqui desse lado da tela para que você possa ver junto comigo. E o primeiro desenho que nós temos aqui é do Z.Matheu, Matheus Arte. Z.Matheu, Z.Matheu, Arte. Ali está Gotham City, no caso é o desenho do Coringa, inclusive ó, um desenho show de bola, muito legal, Matheus. Gostei demais desse desenho já aqui à primeira vista. É aquele tipo de desenho que assim que a gente bate o olho, traz uma coisa legal, né? A gente vê, poxa, que desenho legal aí. Impressiona, é um desenho que impressiona, tá? Tem outros aqui, ele postou uma sequência aqui de imagens nessa postagem, tá? E tem vários aqui, olha só, vários ângulos diferentes. Uma fotografia mais próxima do papel. Aparecendo aqui o lápis super soft da Faber-Castell. E também o lápis da Faber-Castell também, só que é com o lápis, né? Da linha escolar. E para começar então, primeiramente, cara, Matheus, parabéns, cara. Desenho lindo demais, gostei muito, tá? Aqui, basicamente, só o que a gente tinha que fazer é parabenizar mesmo. O desenho tá em alto nível, tá? Mas, está em alto nível, quer dizer que não tem nada a melhorar? Não, sempre tem uma coisa a melhorar. Inclusive, eu sempre tenho coisas a melhorar nos meus desenhos, tá? E o que eu poderia dizer aqui para melhorar nesse desenho? Se a gente der uma olhada aqui no desenho, principalmente no cabelo, a gente vai ver que tem bastante espaço em branco entre um fio e outro. São detalhes que deveriam ser preenchidos, por exemplo, com mais cautela, tá? Que daria para ter um resultado melhor. Uma outra coisa que a gente pode ver é que a pele está muito bonita, mas, ao mesmo tempo, ele está muito texturizada de lápis. Dá para ver bastante linhas de lápis, principalmente em sentidos específicos, tá? Aqui na mandíbula dele, a gente consegue ver as linhas, literalmente, fazendo esse sentido. Como se tivesse feito movimentos de lápis com a rotação aqui do pulso e tal, nessa região, tá? Eu vi aqui na descrição da imagem que ele passou 20 horas. Quando ele dobrar esse tempo para 40 horas, fazendo um mesmo desenho, por exemplo, um desenho no mesmo estilo, esses detalhes de homogeneização vão chegando, entendeu? É assim que funciona, é assim que vai acontecendo. As coisas vão melhorando com o tempo. Então, cara, parabéns, muito obrigado, tá? Por ter participado do Avaliando. E vamos para cima, Matheus. Continua evoluindo aí, cara, fazendo novos desenhos. Agora nós temos aqui o Edi, Edi Rodrigues, ou é o Edi, Edi Rodrigues, talvez é Edi, Edi Rodrigues. Ele fez o Thanos com lápis a grafite. Legal. A primeira coisa que a gente já vê aqui no desenho do Thanos, cara, é que provavelmente a expressão dele não era essa mesmo, entendeu? A sobrancelha ficou um pouquinho mais para baixo, tá? E assim a gente consegue perceber que tem algo ali que não deveria ser assim, entendeu? Então é muito provável, provavelmente, tem problema de proporção aqui nesse desenho. Quando a gente vai fazer desenho em geral, desenho realista, é muito importante a gente conseguir trazer as características reais do personagem. Mas não somente isso, mas trazer as proporções corretas. Para poder evitar de vir diferente da referência e acontecer algumas coisas desse tipo, tá? Como nesse caso aqui, claramente a gente consegue ver que tem algo ali na sobrancelha. A sobrancelha é mais para baixo, o sorriso, tá um sorriso meio sem graça. Como se estivesse com vergonha ou como se estivesse segurando para não rir. Como se estivesse assim, ó, segurando para não rir. Então, expressão de rosto, na verdade, em geral, é uma coisa que pode ser bem... Pode dar errado, tá? Se a gente não tomar cuidado, pode dar errado. E é esse caso aqui específico desse desenho dele, tá? Dá uma melhorada na proporção ou estuda mais a anatomia. Ou então, simplesmente, cara, dá uma olhada em métodos de traço para poder você evoluir, tá? O que mais eu poderia dizer sobre esse desenho? A homogeneização, alguns locais? Talvez, tá? Principalmente na parte do traje dele e tal. Mas, no geral, no geral tá legal. Mas alguns acabamentos e prática conseguem chegar em um resultado melhor ainda, beleza? Mas é isso aí, Ed Rodrigues. Parabéns por participar do Avaliando o Desenho dos Inscritos, tá? É um prazer sempre olhar o desenho de vocês. E vamos seguir para o próximo desenho. Agora é um desenho colorido. Dessa vez é do Kawan. Kawani. Eu acho que deve ser Kawani mesmo. Kawani Art. São aqui, ele postou duas fotos diferentes. Ela, talvez seja ela, né? Nesse caso aqui, é algum líquido escorrendo pelo rosto do personagem, tá? Muito legal, muito legal esse desenho. Eu acho que, olhando da primeira vista, parece que faltaram alguns detalhes. Talvez faltaram alguns detalhes nesse líquido. Porque tem algo que passa um pouco de que... Como se tivesse algo estranho na parte do nariz, entendeu? Mas... Tem como ter certeza disso? Não tem como ter certeza porque depende muito da referência também, entendeu? Não tem como saber exatamente. Só se eu olhasse a referência pra ter uma certeza e tal. Mas, no geral, o desenho tá muito legal. Parabéns, Kawani. Gostei demais desse desenho, tá? E é isso, é isso. Detalhes da roupa também, cara. Tá legal demais. Gostei demais. Então, parabéns por ter participado, tá? E vamos dar uma olhada no próximo desenho também aqui. Agora é Matz Garcia. Ele fez, eu acho que isso aqui... Peacemaker. É isso? Ah, Peacemaker. Pacificador. Acho que ele deve ser membro também do Esquadrão Suicida, né? Eu lembro de ter visto esse personagem no filme de Esquadrão Suicida no cinema. Mas, enfim, vamos dar uma olhada aqui no desenho. O desenho feito a grafite, tá? Inclusive, poxa, legal demais aqui as camadas. Contraste legal. O escurecimento também tá legal em geral. A pele tá meio clara? Tá meio clara, mas talvez seja referência também, tá? A textura tá bem legal também. Apesar de ser um desenho pequeno, tem umas texturas legais ainda. A bandeira também de fundo ficou legal, cara. Legal, legal demais. Um pouco mais de prática pra dar um escurecimento e pegar umas referências melhores ainda. Pode chegar em resultados melhores ainda, tá? Parabéns por ter participado do Avaliando Desenhos também. Agora vamos ver o próximo desenho. É do Rodrigues... Rodrigues Norbert. Ele fez duas versões de desenhos aqui. Tem uma versão de desenho aqui em animação, né? Só o cartoon ali. Tem também o outro lado, onde ele tentou já fazer um paralelo com uma imagem realista. Que eu achei legal, inclusive, essa ideia. Achei bem legal. A pintura... Vamos falar só do lado realista, tá? Aqui desse lado tá show de bola. Não tem nada a se falar. Pintura legal, pintura bonita, desenho bonito, tá? Mas a gente precisa focar e dar uma olhada aqui. Deixa eu ajeitar aqui o microfone. Então, precisa olhar, dar uma olhada especificamente no lado do desenho realista, tá? Pra começar, os detalhes do olho ficaram legais. Tem alguns pontos luminosos ali. Onde passa a impressão de um aspecto ali de reflexo. E isso é um aspecto que realmente tem bastante em globo ocular, íris e olho em geral, tá? Mas os outros detalhes, basicamente, já é pelo. O nariz dele ficou bem realista, eu gostei. Os pelos nessa região mais da frente também ficaram legais. Achei legal também. Já, eu acho que pecou um pouquinho nos pelos dos outros lados, tá? Já os pelos aqui de cima, os pelos da lateral e os pelos de baixo. Tão parecendo mais... Não sei, tá muito escorrido, tá? Uma coisa que não traz muita divisão, muita textura de pelos, sabe? Não traz uma pelagem específica. Não seguiu o mesmo grau de qualidade como, por exemplo, dessa parte aqui da boca dele, entendeu? Que tá mais detalhado. Pode ver que tem mais textura. Tá mais acabado, digamos, tá? Mas, cara, no geral, vamos dar uma olhada aqui nos outros, nas outras imagens que foram postadas. Mas, no geral, é um desenho bonito, cara. Olha só. Um desenho legal de se ver, né? Principalmente esse último aqui. E... Ah, inclusive, eu acho que essa foto... É, essa primeira foto aqui ainda não tava concluído, tá? Não tinha um fundo ainda. Já nesse outro tem um fundo. Então, cara, legal. Um desenho legal. Continua praticando que... Muito legal mesmo. Talvez os seus outros desenhos de realismo sejam melhores do que esse aqui ainda também. Mas, no geral, é isso aí. Legal. Gostei demais desse desenho também. O outro já é do João. João Mancini. Vamos dar uma olhada aqui. Tem duas postagens também. E eu acho que tá melhor da gente ver esse último desenho aqui. Primeira coisa. Contorno. Tem bastante contorno no desenho, tá? Quando eu trago os desenhos aqui pro Avaliando Desenhos, eu meio que parto do pressuposto de que você tá tentando fazer realismo, tá? Porque o nosso foco aqui do canal é chegar no realismo. Então, as minhas avaliações, o que eu analiso, as dicas, são todas pensando como se você quisesse atingir o realismo, beleza? Então, as dicas são sempre levadas pra isso. Então, a primeira dica aqui é que pra realismo a gente não usa esses contornos. Tá vendo essa linha aqui entre a cabeça dele e o fundo do papel? Essa linha preta. Essas linhas a gente não utiliza no desenho realista, tá? Porque senão fica muito cartunizado o desenho. E a gente quer fazer o desenho, na verdade, é parecer uma fotografia. Nesse caso específico aqui, eu acho que o João não tava tentando realismo, tá? Apesar de ter alguns detalhes de textura legal na pele ali, que possa trazer um pouco de realismo. Mas vale a pena trazer aqui pra pessoas que querem mandar desenhos pra cá, pro Avaliando Desenhos, tá? Foque no desenho realista pra enviar pra cá. Eu escolho sempre desenhos que estavam tentando chegar no realismo, beleza? Mas, no geral, desenho legal, tá? Deixar a minha curtida aqui, desenho bonito, cores legais. Sou fã demais do Wolverine. Tô torcendo demais pra aparecer qualquer versão do Wolverine nesse próximo filme do Doutor Estranho aí. E é isso aí. You're so talented. Olha só, galera, curtindo aqui o desenho. Muito legal mesmo. Botou ali a hashtag Fala Lino, bonitinho. Inclusive, galera, tem que colocar desse jeito aqui, ó. Pra quem não sabe como participa do Avaliando Desenhos, é desse jeito aqui, ó. Ele postou no perfil dele, tá? O desenho e colocou ali embaixo, ó. Hashtag Fala Lino. E é assim que você tem que fazer pra aparecer os seus desenhos também lá na hashtag Fala Lino, tá bom? Então, cara, João, parabéns, cara. Muito obrigado por ter participado do Avaliando Desenhos. E vamos seguir pro próximo. O próximo já é um desenho também agora a grafite, né? Tá certinho, né? Um desenho colorido a grafite? Desenho colorido a grafite? Não, teve dois coloridos seguidos aqui. Mas teve mais um desenho a grafite aqui. E esse aqui é do Sullivan. Sullivan Diniz. Um desenho bem expressivo, né? Com uma máscara e tal. Acho que de palhaço, né? Eu já vi bastante esse tipo de desenho sendo reproduzido pela internet. E é bem expressivo. Melancólico também, poderia dizer. E o aspecto grafite, né? O aspecto de... O estilo a grafite em geral já traz meio que um tom melancólico pro desenho. Então, traz mais uma melancolia mais forte pro desenho ainda. Utilizando nesse estilo esse desenho, tá? Primeira coisa. Cabelo tá legal. Pele tá legal. Os detalhes tão legais. Tão vivos. Tão bonitos. É o tipo de desenho que a gente olha aí. Que a gente, poxa. Acha muito legal de cara. Gosta. Acha bonito. Tem um charme, tá? Desenho de charme. Então, parabéns. Parabéns mesmo, Sullivan. Muito bonito o desenho. Nova Iguaçu. Abraço pra Nova Iguaçu. E o que poderia fazer pra melhorar? Primeiro, textura da boca. Linhas, tá? Evitar linhas pra fazer textura da boca. O sombreamento da pele. Poderia ficar mais escuro também. Pra ficar mais vivo e tal. Textura de dentro do olho também poderia ficar melhor. Criar mais detalhes ali dentro da íris, tá? Os cílios poderiam ficar mais finos. Principalmente as pontas, tá? As pontas ficarem mais finas. A sobrancelha tá legal. Mas a dica dos cílios serve pra sobrancelha também. Sempre fazer linhas finas, tá? O cabelo é um cabelo que tem movimentação, tem divisão de mechas. Mas poderia ficar mais texturizado as camadas médias e claras, tá? As camadas médias poderiam estar mais divididas entre linhas pra poder parecer mais fios. E as camadas mais claras também com divisões mais claras. Pra trazer mais camadas em geral, tá? Já tem camada escura pra trazer uma camada mediana com textura. E trazer uma camada mais clara com textura também. Isso passa mais realismo pro cabelo, tá? Mas no geral, cara... Ó, parabéns. Show de bola. Eu ia bater palma, mas... Não tem como bater palma aqui segurando. Parabéns. Gostei demais desse desenho, Sullivan. E... É isso aí. Parabéns por participar do Avaliando os Desenhos também. Vamos seguir pro próximo desenho. Agora é o desenho do J. Vitor Draw. E vou logo deixar a curtida aqui. E foi mais um desenho a grafite dessa vez, tá? Várias postagens aqui separadas, olha só. De perto. Legal que dá pra gente ver mais detalhes, né? Se a gente olhar aqui, eu acabei de falar do cabelo. A gente percebe aqui nesse desenho dele, olha. A gente percebe que tem camadas com fios escuros. Tem camadas com fios medianos. E tem também divisões de camadas em fios mais claros. É isso que eu digo quando a gente fala de camada de... Camada média, camada clara e camada escura em cabelo, tá? Isso traz um realismo melhor pro desenho, tá? Além disso, tem fios mais claros aqui, ó. Chamam de Flyway Hair. Fios de cabelo flutuante, tá? Uns mais claros aqui, ó. Transversais e assim por diante. Isso tudo traz um aspecto legal. Uma outra coisa. Desenho bem contrastado, bonito, tá? Preto, bem vivo. Tonalidade mediana, legal também. Tonalidade clara, também, tá? Apesar de achar que esse desenho é muito claro, tá? Poderia... A referência poderia ser melhor. Porque dá pra ver que o Victor domina as tonalidades medianas. E também as tonalidades escuras. Mas a escolha da referência deixou a desejar. Porque ele tem um potencial gigantesco. Que poderia ter sido usado melhor. Se fosse uma referência com mais tonalidades medianas, entendeu? E não tivesse muitas regiões estouradas e tal. Mas, poxa. No geral, legal também. A boca. Gostei da boca. Gostei dos olhos. Olha só. Dando zoom, a gente consegue ver uns detalhes legais ali. E uma outra coisa que poderia melhorar aqui é a proporção. Muito provavelmente tem alguma desproporção no rosto dela. Algo passa a impressão de que o olho tá grande demais. Ou que... Ou que o rosto dela tá meio perto demais. Tá meio amassado, entendeu? Como se a sobrancelha tivesse... A sobrancelha, os olhos e o nariz e a boca estivessem muito perto um do outro. E tivesse muita testa pra cima. Pode ser que a referência esteja assim? Pode ser. Mas o cérebro tá acusando aqui. E tem grandes chances da referência não ser assim. Mas se caso for também, sem problema. Vai entrar naquele assunto de novo. De que a referência poderia ser melhor, tá? Mas cara, no geral, olha que parte legal. Bonito, né? Regiões escuras, os degradês pras regiões médias. Os degradês pras regiões mais claras. E também os pontos mais claros de reflexo ali. Luminoso na pele. Muito legal e muito bonito. Olha também aqui o detalhe de zíper na roupa dela. E também... O colar. Muito bonito. Dá pra ver que o Vitor tem um potencial gigantesco. E que ele tem um conhecimento gigantesco. E domínio gigantesco. Só escolher melhor as referências. Mas é isso aí, Vitor. E fechando aqui com o desenho do Vitor, né? Nós temos aqui os outros desenhos. Parabéns, Vitor. Parabéns, Sullivan. Parabéns, João. Parabéns, Rodrigues. Parabéns, Matt Garcia. E parabéns, Kauane. Ed Rodrigues. E o Matheus Ash. Não, Z Matheus Ash. Muito obrigado pela participação de vocês. Não avaliando o desenho dos inscritos, tá? E pra você que não participou. Que não apareceu o seu desenho. Continua postando. Cada novo desenho que terminar. Posta lá e coloca a hashtag Falalino. Nada de mandar no direct, tá? Eu pego lá na hashtag Falalino. Eu não avalio desenhos pelo direct, tá? Então envia lá. Imposta lá no seu perfil. Com o perfil público. E torça pro seu desenho aparecer aqui. Beleza? Eu escolho desenhos. Tem vários. Você postar não é a garantia de que vai aparecer aqui no canal, tá? Mas posta lá e torce que tem grande chance do seu desenho aparecer aqui no canal. Tranquilo? Então se inscreve no canal. Deixa seu gostei. Dá uma olhada nos últimos vídeos. Eu trouxe aqui um vídeo mostrando passo a passo de como eu desenhei três versões de mão de Homem-Aranha. Tem também vários outros tutoriais. Lives, speed drawings, desenhos. Tudo conteúdo que você vai gostar. E conteúdo também que vai te ajudar a evoluir nos desenhos. Beleza? E é isso aí desenhista. Eu acho que por hoje é só. Grande abraço pra você. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.